Recebi sua mensagem E está prometendo amor Pelas palavras da mensagem Vai ser encontro que a gente sonhou Essa noite de amor vai marcar a nossa história Jantar a luz de velas Depois banho de rosas Separei o vinho do porto pra gente brindar Meu corpo e seu corpo Trocando carícias a se desejar E no calor de um beijo Sem pressa pra acabar A gente vai se amar E pra cantar com a banda Alma Nova Convidamos os amigos César e Maurício do A Inha Musical Valeu Alma Nova, tamo junto! Recebi sua mensagem Dizendo que quer me ver Tá morrendo de saudade E conta as horas pra me ver Tô sentindo que essa noite Está prometendo amor Pelas palavras da mensagem Vai ser encontro que a gente sonhou Essa noite de amor vai mudar a nossa história Jantar a luz de velas E depois banho de rosas E depois banho de rosas Separei o vinho do porto pra gente brindar Seu corpo e meu corpo trocando carícias Mas se desejar E no calor de um beijo Sem pressa pra acabar Bruxa de paixão Bruxa de paixão Essa noite de amor Vai marcar a nossa história Jantar a luz de velas Depois banho de rosas Bruxa de paixão Separei o vinho do porto pra gente brindar Meu corpo e seu corpo trocando carícias A se desejar E no calor de um beijo Sem pressa pra acabar A gente vai se amar A gente vai se amar